Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu esqueci de colocar a música. Colocando pra vocês. Sou eu, Kai. Nesse vídeo de hoje, é um vídeo que acontece a cada temporada. Eu já fiz quatro deles. E essa aqui, ela zera de novo. Eu comecei com a do verão de 2019. E essa aqui é a do verão de 2020. Uma temporada... Um pouco mais de um ano depois. Enfim, já faz mais de um ano que tem o canal. Acaba marcando por isso também, né? Então, estamos agora na temporada de verão de 2020. Das temporadas japonesas de anime. Que eu não sei de que mês a que mês vai. Eu vou conferir aqui porque eu esqueço essas coisas. Eu não ligo. Acho que começou, sei lá, de julho até outubro. Algo assim. Meados de julho, começo de julho. Até o fim de... Começo de outubro, que é agora, né? Então foi a temporada de verão. Essa temporada, ela foi marcada por muitos poucos animes, né? Por causa da pandemia de Covid-19, do coronavírus. Então, a gente acabou, por tabela, vendo menos anime. O que foi muito bom. Porque deu pra ver muito anime antigo. Na verdade, eu adorei. Porque eu sou muito... Eu vejo muito anime de temporada. Isso mata um tempo terrível. E essa nova temporada agora já, que lançou agora. Tem muito anime interessante. Bom, vou dropá-lo. Vou dropar alguns. Mas, mesmo assim, vou continuar vendo muito anime. Mas, voltando. Eu vou gravar a tela pra vocês. A gente acompanha os que eu vi, os que eu achei mais legais. Fazendo uma crítica meio... Digamos... Simples, né? Um pouco de cada anime que eu acompanhei. Essa temporada específica do verão de 2020. Como todos os outros vídeos que eu fiz. Com essa mesma temática. Eu vi o ReZero, nova temporada. Porque eu tô acompanhando desde sempre o ReZero. Desde o começo. Essa temporada foi muito boa. Tava meio órfão de ReZero. Porque a anterior, né? Que foi aquela de 26 episódios. Foi interessantíssima. Essa que ela consolidou o universo de ReZero. De maneira muito mais explicativa. Dando detalhes do poder do Subaru. Mostrando a personalidade das bruxas em geral. Mostrando os contextos... Digamos... Os promenores. Os promenores, o debate filosófico social mesmo. O debate emotivo do Subaru em relação ao poder dele. Num ciclo fechado. Muito fechado. A temporada inteira foi um ciclo só. Muito trágico, né? Um arco muito trágico. E que é muito bom. É um arco muito bom. E me deu saudade de Tsuzumia Harumi. Ou Harumi Suzumiya. Porque tem um arco específico de Tsuzumia Harumi. Que é muito maldito, né? Que é o arco temporal. E eu adoro aquele arco. Que é o último arco que teve animação em anime. Se eu não me engano. Um arco de animação contínua. Provavelmente, Tsuzumia Harumi tem muito mais coisa pra adaptar. Mas não foi mais adaptado em anime. Eu sinto um pouco triste por causa disso. ReZero deu essa mesma vibe. Porque foi o mesmo arco. Com uma volta ao infinito, sabe? Voltando o tempo inteiro no mesmo arco. Várias e várias e várias vezes. E desenvolvendo a história nos múltiplos caminhos. Nas raízes, nas ramificações possíveis daquele destino terrível do Subaru. E aprofundou muito. Muitos personagens. Aprofundou a Beatriz. Aprofundou o mago. Que eu não lembro o nome agora. Que é o mago que fala estranho. Aprofundou muita coisa. E foi principalmente as bruxas, no caso. Foi assim, tipo... A nova deve ser genial. Porque o anime foi muito bom. Então... Acho que foi o melhor anime da temporada. De coesão, assim. De consistência. Com certeza o melhor anime da temporada. ReZero foi muito bom essa temporada. Black Cover eu tô baixando. Mas eu não tô vendo. Eu só tô guardando os arquivos. Talvez um dia eu veja. Mas é um anime que... É interessante. É um chonezinho de batalha, né? E o pessoal gosta. E eu não sei se eu acho bom ou não. Porque eu não tô vendo. Mas deve ser o básico do básico. Tipo um reborn da vida. Tipo um Firetale. É a vida um pouco melhor que o Firetale, talvez. Não sei. Mas não deve superar muito, assim. É o que o pessoal realmente gosta de Black Cover. Mas Black Cover é muito comum, eu diria. Não me encanta muito. Bom, eu não vi, né? Tô falando besteira. Por opinião e preconceito aqui, né? De opinião rasa, no caso. Uma Raul Gakuin eu acho que eu nem vi. Porque eu sabia que era ser meio zoadinho. Pode até ter sido bom. Mas eu dropei porque é aquele tipo de anime que... Você pode ver já no chart dele, né? Nas imagens dele de apresentação. Tem um harem básico, assim. Um protagonista e... É bem... Qualquer coisa, né? Deve ser um anime que destone muito do normal. O The God of High School eu vi. Até onde o Fã Sober lançou. Então eu não terminei. Eu acho que tô no 7 ou 8. Eu não lembro. Eu acompanho o Fã Sober. Então eu acabo não terminando o anime. Mas faz parte. Uma hora acaba. Eu poderia ter visto por fontes alternativas. Mas acabei não vendo. E é um... Webtoon, né? É o meu primeiro Webtoon que eu completei. Aquele do Tower of the God. Do temporada anterior eu dropei. Esse aqui eu quase dropei. Porque ele é um... Como você pode ver, ele tem uma nota alta. E aqui também tem uma nota alta. Eu não gosto desse tipo de anime. E esse tipo de anime, The God of High School, foi o clichê aplicado. Não tem nada. É um shonen battle puro. É simplesmente lutinha. Não tem plot. Literalmente. The God of High School não tem plot. É um anime pra você ver pessoas com poderzinho atacando uns aos outros. Ou seja, é o tipo de anime que eu só vejo pra entretenimento puro e é um tédio. Eu detesto. Eu não vejo anime porque ele é bom. Porque pra mim, o shonen de lutinha tem que ter profundidade. Onipis tem profundidade. Hunter x Hunter tem profundidade. Fullmetal Alchemist tem profundidade. Naruto tem profundidade. Até Bleach tem profundidade. Isso aqui é uma espécie de... Sei lá... Coisa mal feita. Inspiração mal feita. Aquele tipo de coisa que o Miyazaki fala. O anime deveria não e deveria existir. Isso aqui é o porquê anime não deveria existir. Que foi um erro. Porque isso aqui é lixo puro. Entendeu? In God's Fire School é fútil. Entendeu? É o que o anime não deveria chegar. Onde o anime não deveria chegar. E é um shonenzinho de batalha clichêzão. Completamente padrão. Com uns draminhas forçados e mal feitos. Com um tapando de fundo pra ter lutinha com o poderzinho. E com entidades sobrenaturais. É bonita a animação. É bonita as lutas. Mas ele é vazio. É o anime no seu extremo vazio. É exatamente isso. Eu vi. Até onde eu vi. Eu vou continuar vendo. Mas não vai sair disso. É o fracasso do anime. É o fracasso da indústria. É quando a indústria faz... Sei lá... Açúcar. Pra pessoa consumir açúcar. Isso aqui é droga pura. Não porque é bom. É porque é ruim mesmo. É droga no sentido ruim mesmo. É no sentido de que não tem mais conteúdo. Por isso que eu gosto de certos animes que ainda tem algum conteúdo. Mesmo sendo um shonenzinho de luta. Você acha um shonenzinho de luta ou outro com conteúdo de vez em quando. Tipo o Boku no Hero Academy. Mais ou menos. Entendeu? Mas aquele esquema. Ainda é massa. Ainda não é um negócio bem trabalhado. Por isso que eu gosto mais de seinen. Por exemplo, voltando pra shonenzinho de luta razoável. O Fire Force. O En No Show Bulltai. Que eu vi também. Continuei. Tem um plot mais ou menos. Não funciona tão bem. Ele tá na continuação. Ele é uma temporada dupla. Ele vai continuar. Um Left Over da próxima. Mas ele é meio mastigado. Assim como o Boku no Hero também. Assim como o Boruto. Que é um inferno de ruim. Então é uma coisa que você vê. Mas não encanta tanto. O protagonista. Não é meu nome. Meu Shira. Shira? Shira. Alguma que chama Shira. Ele é legalzinho. A ideia do universo. Do mundo de Fire Force. É interessantezinha. Mas não compro. Eles pararam com o Echi desnecessário. Que também não tinha tanto problema pra mim. Porque se é a proposta do anime. Se é um pouco bobo e escroto. Tudo bem. Faz parte. Se ele se sente com peso na consciência. E tira isso. Também faz parte. Logicamente que quando o Echi. Ele é dentro da narrativa. Dentro do plot. Que nem as coisas dos anos 80. Não. Os anos 80 nem tanto. Mas quando o negócio faz parte da corporeidade do personagem. Quando ele tem uma falta de pudor. Tipo aquele anime da... Que é parecido com o Ganylanga. Que o Lakiu. Que o Lakiu tem um propósito no Echi. Porque é uma crítica ao Echi. Então tudo bem. É um Echi proposital. Tem outros também. Que são aquele tipo da... Que eu não vi. Que tem a menina que usa uma calcinha na cabeça. E tem a crítica sobre o erotismo. É proposital. Faz parte do plot. Então tudo bem ter Echi. Echi agressivo. Aquele Prison School. É escrotíssimo. É só Echi por Echi. Então não tem um conteúdo crítico. Então é só tipo... A mesma coisa que God of the High School. É lixo puro. Então tem essa tonalidade. Entre proposta de vender imagem estética e vazio. Ou proposta de vender enredo com sátira. Às vezes. Ou com inserção interna dentro do plot. Então tem coisas que ficam boas. No caso do Fire Force. Era Echi. Mas por Echi mesmo. Pra dar humor na série. Pra tirar o peso. E fazer um humor engraçadinho. Sexista. Tudo bem. Acontece. A indústria nem maçã assim. Sword Art Online. Tem uma nota boa. Como sempre. Porque é sal. Mas é uma porcaria. Essa... Segundo o Korn. Foi o segundo Korn. Foi horrível de ver. Horrível no sentido estrutural narrativo. Principalmente nos personagens. Os personagens são muito ruins em sala. O plot é razoavelmente interessante. Esse esquema de você ter... Esse Fluctolite aí. De mente... Aura. Mente interna. Uma espécie de... Tem um... Uma cacatua na vizinha. Mas enfim. Essa mente interna. Que você pode se tornar como a sua memória. E esse esquema do Kirito ficar preso no mundo por 200 anos. Esse direcionamento do plot é interessante. Mas a execução de Sword Art Online é um cu. Desculpa a palavra. Mas é uma bosta. É um anime extremamente mercantil. Extremamente high school. God of high school. É a mesma vibe. É pra vender. É mercadologia. É produto. Anime que se vende como produto. Sal é isso. E é um harenzinho também. Porque o Kirito é o homem. Alfa. Que tem 20 mulheres apaixonadinhas por ele. É tipo... Cara. Para. Simples. É chato. Entendeu? Não dá. Esse Yahari aqui é a continuação. Então eu já não vi. Porque essas são dois. Eu já não vi a primeira. Terceira sessão. Nem vi a primeira. Nem a segunda. Então não posso falar nada do anime. Kanojo. Kanojo é polêmico. Ele não é muito bom. No sentido de... Que ele não encanta. Mas ele tem um debate interessante interno. Que é você ser um perdedor completo. Um perdedor no sentido de ação. Você ser uma pessoa paralisada. Que não consegue se relacionar com o sexo oposto. Com o afeto sexual oposto. E aluga uma pessoa para suprir essa necessidade. É um baita plot. A execução peca. Muito. Os personagens pecam. E muito. Agora. A relação principal entre o protagonista e a protagonista. Que é a namorada principal. Eu não lembro o nome dela. É interessante. É interessante. Porque ele se fato começa a virar uma amizade. Uma amizade que tem afeto um pelo outro. Que entende e compreende onde o outro está. A situação do outro. A psicologia do outro. A existência do outro. Nisso canojo é legal. Nisso canojo tem potencial. Nas idiosincrasias da mídia. Ele capota. Que são as idiosincrasias de virar um arenzinho. De ter várias mulheres que são o protagonista central. Dos clichês de comportamento. A sundé loira. A menininha romântica loli boba. Que é a de cabelo curto. A menininha tímida. Que é um clichêzinho. Ambulante. Fofinha e tal. Que vira a waifu da peça do pessoal. Então. Tirando os vícios clichês da mídia. Que não inova. Porque ele está sendo mastigado para jogar para o público. Ou seja. Volta para God of the High School. É o mesmo ciclo. Tirando isso. Dá para você tirar coisas interessantes do anime. Dá sim. Só que anime descartável. Eu vi porque era legalzinho. Eu até me identifico com o protagonista. Porque eu sou um zero à esquerda afetivo. Então eu me identifico com ele. Tudo que ele faz ali. Todas as ações dele. São extremamente humanas para mim. Não tem nada fora da caixa. Não sei por que as pessoas ficam bravas. Brasileiro é tudo cheio de ficar enfiando o dedo na ferida dos outros. Mas é tipo aqueles caras que não olham para o espelho. Sabe? Que tem medo de ver o próprio reflexo. Mas na verdade é bem verossímil. E brasileiro é machista. E objetifica o melhor para caramba. Então eles pensam que o homem tem que ser tudo escroto. No caso o protagonista é que ele é semi-escroto. Ele não é tão escroto assim. Ele é escroto no sentido de desejo. Até certo ponto. Tanto que é natural ter desejos e tal. Ele é bem sincerão na verdade. Mas ele é mais escroto no sentido mais de... Enfim. Falta de ação. Ser passivo. Ser uma pessoa fraca. Ele é tão escroto assim. Ele é bem realista na verdade. Vou levar a sério. Tirando a caricatura. Que ele é caricato. Porque ele é um personagem caricato. Mas tirando isso ele é bem realista. Xujá que eu não sou uma nem fudendo. Eu não vi porque eu não vi nada. One Piece eles jogaram aqui. Eu estou vendo One Piece. Estou no arco de reveria. Estou no antes de One. Um pouco de One. Estou tentando chegar onde ele está. One Piece não é da temporada. Não tem que comentar nada de One Piece. One Piece é genial. Eu amo One Piece. Usaki-chan. Ótimo anime. Tirando a parte onde eles venderam a alma. Para o dinheiro. Tem um pequeno arco ali no Usaki-chan. O A Sobitai. Que é eles vendendo a alma para uma cidade. Fazendo propaganda da cidade. Na cara de pau. Tirando isso é muito bonitinho a relação da... Da Usaki com o senpai dela. É a Usaki né. A Usaki com o senpai dela. E a personalidade dela é genial. É muito hilária. Um anime de humor muito bom. Então foi o melhor anime de humor da temporada. O Usaki-chan foi fofinho. Foi engraçadinho. É um relacionamento bobinho. É extremamente bonitinho de ver. É um entretenimento gostoso de ver. Embora descartado em certo sentido. Porque ele não tem nenhuma profundidade. Mas os dois protagonistas são legais. O que não é legal é o time secundário dele. Que é a menininha da filha do taberneiro. Taberneiro. A própria mãe da Usaki. É tudo descartável. É um personagem bem besta. Mas a relação principal que é o Usaki e o senpai. É bacana. O senpai e Sakurai né. Tem o nome dele aqui na porcaria do chat. Do chart. Então. É bacaninha. É bacaninha. Não é eti. Não sei nem porque tá em eti aqui. Ele não considera isso nem eti. Mas é fofinho. E eu gostei bastante de Usaki. Foi um dos melhores. Bem melhor que Kanouji. Embora tem uma nota melhor. Bem melhor que Sal. Um tanto quanto mais coeso do que o Fire Force também. Mas Fire Force não foi ruim não. Fire Force foi bacana. Teve umas batalhas legais. Um desenvolvimento de personagem mais ou menos. Foi bacaninha. E a minha estreia. O anímico mais acho interessante pelo plot. Foi o Decadence. Decadence tem um potencial de aglutinação de clichês. E de reutilização original de clichês. Muito bom. Eu não terminei o anime. Porque eu tô acompanhando o InfoSuber também. InfoSuber não terminou. Mas até onde eu vi foi. Lógico. Ele não é um anime inovador. Em nenhum sentido de. Oh grande anime. Não é um Gurenlanga. Que eu também não terminei Gurenlanga. Mas é um Evangelion. Não é um anime que. Oh faça uma doca mágica. Que faça uma revolução no gênero. Mas ele é um survival battle show. E com muitos elementos de. De ficção científica. Distópica. E foi uma surpresa. Decadence. Eu odiei o primeiro episódio. Mas eu gostei muito da dinâmica. De como. O mundo funciona. De como o mundo é apresentado. E de como o mundo veio a ser o que ele é. Então. O cenário dele é melhor. Os personagens não são ruins. Até que os seus personagens são razoáveis. Mas o mundo é bem encantador. Pela reutilização dos clichês. Então. Eu dou um voto positivo pro Decadence. Por causa disso. E é um anime logicamente. Que não vai. Ser tão marcante. Nem nada. Mas é um anime muito gostoso de ver. Um anime bem bacaninha. E bem frutífero. Digamos. Pela proposta que ele emprega. O Boruto é um lixo. Completo. É uma continuação ruim. Acho que o mangá é melhorzinho. Dizem que é melhorzinho. Mas o anime. Pelo amor de Deus. É sofrimento em cima de sofrimento. Oh. Coisinha ruim. Monster Massume. Eu não vi. Por causa do plot. Ser fantasia et. E comédia. Besta. Ou seja. Não agrega muita coisa. Não deve ser muito ruim. Deve ser divertido. Mas eu não vi. E é bem et. Peter Brew é o anime et. Quase porno da temporada. Mas não chega a ser porno. E é bem mostrar peitos. E relação entre protagonista. Alfa. Que junta um monte de mulher em volta. Não. Obrigado. Esse Fugou Cage. Eu vi o primeiro episódio. Eu vi que era uma investigação. Bem qualquer coisa. Um mistério bem qualquer coisa. Não é um Psicopes. Primeira temporada. É uma coisa que não tem uma atmosfera. Muito densa. É um anime bem passatempo. E eu não vi. Eu larguei. Eu dropei depois do primeiro. Porque eu não estava afim. Great Pretender. Eu não gostei do primeiro. Do segundo episódio. Eu acho que eu vi só esses dois. Ou três episódios. E eu acabei não vendo o resto. Eu tenho que ver. Para me tirar umas dúvidas. Que eu tenho em relação ao anime. Mas é um anime muito padrão. Para inglês ver. Parecido com o Nihon Shinbotsu. Então. Falando do Nihon Shinbotsu. Eu fiz a resenha. Nessa temporada inteira dele. Ele não está no charts. Então eu vou falar dele agora também. Junto com o Great Pretender. O Great Pretender. Ele tem essa pegada. Para fazer para o público ocidental. E aquele esquema de. Ah. Eu vou trapacear você. Eu vou passar a perna em você. E eu sou o maior trapaceiro. Não. Eu sou o maior trapaceiro. Sendo bem sincero. Cara. É muito chato. Eu não gosto. Eu acho bem em qualquer coisa. Mesmo. Mas eu quero ver um pouco mais. Para ver se ele fica bom em alguma coisa. Eu tenho curiosidade. Para ver se ele desenvolve. Alguma dinâmica. Realmente fundamentada. Ou se ele simplesmente. É um joguinho de sombras. E luzes. Como um pão e cerco da vida. No caso do Nihon Shinbotsu. Eu fiz a resenha de 10 episódios. Junto ao clube do anime. O clube do anime. Ele morreu no meio do caminho. O pessoal desandou. E aliás. O clube do anime. Em geral. Está morrendo. Eu acho. Que já não é mais clube do anime. Já mudou para. Eu escolho o anime que eu quero ver. Vocês me acompanham. Então. Não quero mais nem participar do negócio. Ficou extremamente. Escroto. Mas. No caso do Nihon Shinbotsu. Que foi uma escolha entre a gente lá. Para ver o anime. Foi meio que. Para ver mesmo. Para ver se era bom ou não. E fazer um negócio do Twitter. Não funcionou direito. Mas. O anime em si. O anime em si. Ele é errado. Em muitos sentidos. Principalmente. Porque ele é feito. Para o público ocidental. E ele peca. Em. Em amarrar. Elementos. Ele é um anime. Que não tem. Profundidade. É um anime. Que os elementos. Que dariam uma espécie de. Coesão. Como é que é a palavra? De. Densidade. É um anime. Que não tem densidade. Ele é um anime. De momento. Tem momentos. Interessantes. Que duram dois minutos. É um anime. De momento. Mas ele não amarra. É um anime. Completamente desamarrado. O Nihon Shinbotsu não amarra. É um anime. Bem ruim. E ele é ruim. Tecnicamente. Falando também. Porque. A narrativa dele é horrível. E os plots dele. No desenvolvimento do plot. Com as sagas. As mini sagas dele. Não convence. Sabe? E os personagens. Também não convence. Então é um anime ruim. Em inúmeros sentidos. É um anime bem fraco mesmo. Fruit Baskets. Infelizmente. Eu estou acompanhando o Fansuber. E o Fansuber está com problemas. Que é o Aenianos. Então eu estou muito atrás. Em Fruit Baskets. Mas Fruit Baskets. É muito bom. É o drama da temporada. É muito bom. Muito bom mesmo. Mas é um anime muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito... Mas é tocante. Não é para todo público. É um shoujo. Então não é para todo mundo. Porque tem gente que não gosta. Mas é realmente muito bom. E tem ótimos personagens. Ótimos conflitos interpessoais. E um desenvolvimento narrativo. De história. Muito suave. E ao mesmo tempo muito bonito de ver. É muito legal mesmo. Doryu Hentai X Hero. Olha pelo título. Você acha que eu ia ver? Eu vi o primeiro episódio. Eu sabia que ia ser. É parecido com esse aqui. Com o Peter Gryll. Só que com um pouco mais de plot. Então esquece. Nem vi. Dropei do primeiro episódio. Vi só por farra mesmo. Porque eu sabia o que é. Seja. Torrar ou eu estou baixando. Tem que ver Torrar inteiro um dia ainda. Então eu estou guardando aqui. É que nem o Black Cover. Então eu não posso falar nada. É o Left 2 Over. Que é o Aparerama. Que voltou. Porque foi cancelado. Numa temporada anterior. Por causa do Covid. Ele terminou agora. E foi um anime bacaninha. Mas é tipo. É o tipo de anime. Que vale a pena de ver. Para se divertir. E foi divertido mesmo. Foi um anime divertido. Não teve nada sensacional. Não teve nenhuma reviravolta. Engrabolante. É um anime que conta uma história. Tem começo, meio e fim. E acaba. E ele é um original. Como vocês podem ver aqui. Foi um original bem coerente. E um original que não ambiciona nada. Mas eu gostei. Principalmente do Charater Design. Dos carros. E dos personagens. E é um anime gostosinho de ver. Mas é esquecível. Daqui duas temporadas. Ou um ano. É tipo. Que anime é esse. Desaparece. Então. Mas é. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu recomendo. É um anime bom para todas as idades. Sabe. Para você pegar um fim de semana. E maratonar. É esse tipo de anime. Anime tipo Sessão da Tarde. É bem bacana de ver. A Hiro no Sora. Não estou vendo. Então. Essa é a primeira temporada? Nem sei. Não. Acho que ficou o quarto. Não. Esquece. Não estou acompanhando. Não conheço. No Guns Life. Estou acompanhando. Mas estou com atraso no Fun Suburber também. Até que está legal no Guns Life. É um Noir. Um sci-fi Noir. Retoma umas coisas. Mais anos 2000. Ele não é tão bom. Ele não é original. Ele tem uma dificuldade muito grande em convencer o plot dele. Falta impacto. Ele não tem o tempero. É um anime sem sal. Tirando o tempero que um Sky-fi tem. Tipo um Guns in the Shell clássico. Ele não tem uma densidade suficiente para que você se importe. Ele é muito leve. No Guns Life é leve. Se ele fosse dark. Se ele fosse pesado. Se ele fosse uma vibe mais... Nem vou lembrar o nome dos animes. Mas uma coisa a mais. Nem que seja a Caxia Real Sins da vida. Que é um pouco melhor. Ele iria ficar bem melhor. Mas tem potencial o anime. Só que ele é um anime medianão. Porque ele fracassa. Porque ele é muito shonen. Ele devia ser seinen. Ele não é seinen. Ele é shonen. Se ele fosse seinen de verdade. Como aqui diz na classificação dele. Ia ser um bom anime. Só que ele tem que ser muito mais sério. Muito mais dark. Mais pesado. Com circunstâncias dramáticas. E de traumas. E de violência. Mais na raiz mesmo. Então. É isso. Jibiati. Eu vi o primeiro episódio. Jaduz Amado. Que anime ruim. Pelo amor de Deus. Nossa. Eu sofri para terminar o primeiro episódio. E é aquele tipo de anime. Mal animado. Mal roteirizado. Com personagens horríveis. Extremamente clichê. É o original decadente. Decadência também é original. Deixa eu ver. Também. Decadência é bom. Mas é um original. Terrivelmente ruim. Jibiati. Chuta. Que é horrível. Não dá para ver. É um anime extremamente fraco. Eu não terminei. Eu logicamente não sei se ele ficou bom. Mas a nota dele aqui também está ruim. Mas tipo. Não. Não mesmo. Jibiati não. Hokago. Teibou. Nichi. É um leftover. Que nem o Apareirama. E eu vou falar a verdade. Cara. É bonitinho. É igual Apareirama. É igualzinho. É. Essas na tarde. É ver. Porque é divertido. Só que como eu gosto de pescas. E as interações das menininhas. São bonitinhas. E é legal ver elas no dia a dia delas. No clube da pesca delas. Com peixes diferentes. Técnicas diferentes. Comprando equipamentos diferentes. Entendendo um universo diferente. É um tipo de anime muito legal de ver. É anime de lolly. Mas não é forçado. Não é et. Não é nada. É bonitinho. E realmente vale a pena. Hokago Table. É anime para passar o tempo. É anime para você se entreter. E imergir nesse universo. Se você gostar de pesca. Melhor ainda. Mas é muito gostosinho de ver. E as personagens são muito gostáveis. E é igual Apareirama mesmo. É um pouquinho melhor que Apareirama. Na coesão do cenário. Na estrutura do plot. Porque ele tem menos ambições. Apareirama. Ele erra quando o samurai ficar vivo. O samurai deveria ter morrido. Para ele ficar melhor. E o vilão. Claro. Foi um fracasso. O vilão final de Apareirama. É um fracasso. No caso de Rokago. Não tem isso. É um anime slice of life. Então ele é mais tranquilinho. Então ele não tem como errar. Então por ele não errar. Ele é melhor. Porque não tem como errar. É um anime tranquilo. Demon Adventure. Tá bom. Tá bacana. Tá bacana mesmo. Eu não vi o clássico. É um pecado da minha. Da minha. Biografia de animes. Eu não vi o Demon clássico. Mas eu sei que ele tá fazendo coisas boas. Com o cenário. E tá bacana mesmo. Tá. Bom. Eu não tenho a nostalgia. Porque eu já não vi o clássico. Eu não tenho a nostalgia. Mas é um anime bem gostoso de ver. Sabe. É. Bem passatempo também. Igual o Rokago. É um shonen competente. Esse aqui é um shonen competente. Não é um sal da vida. Esse aqui é um shonen competente. Não é um... Um maldito do God of the High School da vida. É um shonen bom. Esse vale a pena de ver. Mas logicamente não é o melhor shonen da temporada. Porque o melhor shonen da temporada foi o ReZero. Que é um seinen também. Eu não sei se chama o ReZero de shonen. Não. ReZero é... É seinen. Shonen. 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 Melhor shonen. Bom. Acho que eu vou ficar com o Fire Force. Se for pra ver. Que é o mais. Assim. O Unipis eu não vou considerar. A decadência não é bem shonen. De fato. O Fire Force vai acabar sendo o melhor shonen por falta de opção. Mas... Eu... Aqui é seinen. Não considero shonen também. Então o Digimon não é bem. Aventura. Talvez um dos melhores aventuras da temporada. Lápis ReLights. Eu vi. Vou falar a verdade. É um anime interessante. Ele não é bom. Mas ele é interessante. O que mais me cativou é o mundo e a magia. A magia desse anime é interessantíssima. A variação de magia. A diversidade das magias. Gostei muito da diversidade das magias. Porém. É um anime que dá em nada. É um anime que não tem objetivo. É um anime musical. Ele só é show de luzes. Ele é pão e círculo. Mas é um pão e círculo gostoso de ver. Então ele é um entretenimento de sessão da tarde também. E é um pão e círculo com bons personagens. Personagens divertidos. Mas não tem começo nem meio e fim. Quer dizer. Ele é um anime sem chão. Sabe? Ao contrário de... Sei lá. Animes como... O Decadence. Ou... Ou o Apareirama. Ou mesmo o Urokago. O Lerai... O Lápis. Lerai... 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 Ele é um anime... É... Bom... Fraco. Ponto. É... Menininhas bonitinhas fazendo um conflito mágico. E cantando. É bem isso. Não tem muito o que falar. Mas eu gostei do anime. É um anime gostoso de ver. Mas... Ele não vai pra lugar nenhum. E... Isso é o complicado dele. Ele não tem começo nem meio e fim. Ele é um anime sem proposta. Ele é um anime que não tem proposta. A proposta dele tem... Existe uma proposta ali de superação e tal. Com o conflito da irmã. Mas é uma coisa que não tem peso no anime. Que é só o último episódio. É o último arco. Mas ele é um anime que não tem peso. Então é um anime que não tem por que existir. E é isso. Mas... Enfim. Não é ruim. É estranho, né? Mas não é ruim. É legal. É um bom anime. É um anime bom de ver. Mas não serve pra nada. É mais ou menos isso. Esse aqui eu não vi. Acho que eu não vi o primeiro episódio. Se eu vi o primeiro episódio, eu não gostei. Então eu não posso falar muito. Eu nem me lembro. Eu não me lembro. E é a segunda temporada. Então... Não. Não devo ter visto. Se eu vi, eu vi o primeiro. Então esquece. Bom gol do Alchemist. Eu dropei lá... Antes, né? Ele é um leftover que nem o... O coisa aqui, né? Ele foi... Pado com o vídeo, ele foi parado, né? Mas eu não gostei do primeiro episódio. Eu dropei. Então eu não sei também se é bom ou não. E não tem uma ideia. Porque tomou um estreio igual o Dimon, cara. Tá muito bom. Tá muito bacana. É sessão da tarde de aventura. Muito bem feito. Tô acompanhando junto com a Aeonianos. Então tô um pouco atrasado. Mas... É... Ótimo anime. Ótimo anime. Tá respeitando a saga. Respeitando a origem de Pokémon. O Pokémon perdeu muita alma no decorrer das outras séries. Embora eu tenha visto só a primeira. Ao contrário de Dimon, eu conheço um pouco mais de Pokémon. Mas... É... O anime tá bacana, cara. É... É anime pra criança. Mas é anime que vale a pena pra criança ver. É uma aventura muito bacana pra criança. E pra mim também, porque eu gosto. Mas vale a pena mesmo. Pokémon vale a pena acompanhar. Tá muito gostoso de ver. Tá... As interações entre os personagens, os Pokémons. Os semi-plots. Os plots são simples, né? Não são ambiciosos nem nada. Mas... É muito bom mesmo. É bem... Bem bacana. É levinho. É muito divertido. Qual é o producer? Eu não vi. Eu acho que eu tive preconceito. Porque esse é musical. E porque é... Anime... Bishoujo, né? Bishonen. Bishonen. Pra mulher, né? Então... Não que eu tenha problema com esse tipo de anime. Mas eles têm uma estrutura de clichês. Que... Não me encanta. Não é aquele que eu tenha preconceito. Mas ele não... Eu não gosto de ver o anime. O anime não... Sabe que o anime não é pra você? Então... Esse anime não é pra mim. Então eu não sei se é bom, se é ruim. Eu posso até ter preconceito. Mas um Otomi Game. Então... Não. Não é meu tipo de anime. Podia ser até um Yaoi. Ia ser mais legal. Talvez. Se tiver uma história legal. Tipo do... Daquele que teve... De musical, né? Do... Nas temporadas anteriores. Que eu não vou lembrar agora. É... Tudo bem. Se for um Yaoi bacaninha. Mas eu não sei se é Yaoi ou não. Mas eu... Dropei, né? Eu tive Conan. Nem chance. Eu nem conheço. Não conheço nada de Conan. E Conan é tipo... Gigante, né? Eu não sei qual temporada que é isso. Eu não tô vendo. Eu não manjo Conan. É um clássico, mas... Não tenho nenhuma ideia. Se é bom ou ruim. Eu não manjo nada de Conan. Conan é... Uma lenda. Nos mundos animes. É tipo... Dragon Balls, né? É uma lenda. Dragon Ball tá ruim. Conan não sei se tá ruim. É Lupin, né? Lupin também é uma lenda. Mas Conan eu não... Não acompanho. Então não sei. Lupin eu quero acompanhar. Conan eu não sei se eu quero acompanhar. Porque é muito antigo. E é muito episódio. É o tipo de coisa que nem OniPis também. Mas OniPis eu tô acompanhando. Que é um inferno de ver. Que é muita coisa. Cenasard... É... Dropei no primeiro. Porque eu achei horrível. Eu acho fraquinho. Eu nem sei se eu vi o primeiro episódio. Ninja Collapse eu não vi, cara. Eu tava curioso com esse negócio aqui. É bom? Eu não sei. Me respondam. Não tenho a mínima ideia. É... Fiquei curioso, mas não cheguei a ver. É Bichonen também? Não sei se é Bichon. Bichon hoje eu não sei. Se Major não dá. Porque... Segunda temporada. Não vi a primeira. Parece bem legalzinho. Pode ser um Sports coerente. Um Sports bacaninha. Eu não vejo tanto anime de Sports. É uma falha minha. E se o Maior não dá. Porque a continuação de... In Forkoma, né? Em modelo... É... De histórias curtas, né? Do outro anime que eu não vi. Então esquece. Não daria pra ver também. É um especial, né? É um segmento de um outro. É uma pena. Poderia ser bom. Shadowverse. Anime pra criança. Tipo Yo-Gi-Oh. É... Não vi. É de jogo, né? É... Nesse estilo também de Pokémon. Não vi. Não sei. Não manjo. Zoid Hero. Segunda sessão. Não vi a primeira. Esquece. Shoufutsutsu. Eu gostei bastante do traço desse anime, cara. É bonito, né? É bacana o chart dele. Olha. Ele é original também. É de comédia, né? É... Não tô acompanhando. Não sei se é bom. Realmente não sei. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja divertido. É um daqueles furos, né? Quando você perde um anime. Esse é um dos que eu perdi. Não sei se é bom. Pode ser bacana. Não tenho a nenhuma ideia. O Besatsu Olympia Kiklos... Olympia Kiklos... Não lançou nem no bagulho que eu vejo lá no... No... No site que eu acompanho. Nem tem fansuber. Então eu acabei não vendo por causa disso. Só tenho que baixar ali em inglês. Pelo Nia, mas... Ele é interessante. Anime interessante. É um dos short farms... Mais engraçados que tem. E bizarro. E eu gosto da bizarriça dele. É em massinha, né? Em stop motion. Não sei. É bizarro. Eu gosto do Olympia Kiklos. Eu acho engraçadíssimo. Só que é bem bobo. Muito bobo. Eu tenho que ver ele de uma tacada só. Baixando ele por torrent um dia. Porque nenhum fansuber pegou. Que é uma pena. Não sei se tem algum fansuber brasileiro que traduziu. Vou dar uma olhada no Punch depois. Porque é a minha última opção. Mas é um anime bacaninha. Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa que isso aqui, né? Só muda o nome. É pra criança. Então nem sei. Não vejo. Não acompanho. Não manjo. Anime pra fantasia bobinho. Não sei. Não manjo. Não acompanho. Helen Precure. Precure é uma saga também gigantesca. O ANN nos faz. Eu não manjo nada de Precure. Precure. Não sei nem a pronúncia. Então não. Não tô acompanhando. Galgaku... É short form? Não. Não tô acompanhando. Acho que eu vi um episódio desse aqui. Acho que é uma bosta. Mas não tô vendo não. Mas enfim. Cardfighter. É uma coisa de novo. É a mesma coisa dos três. É quase se fosse o mesmo anime, né? Digamos. Cada um. Pra criança, né? Essa aqui é a mesma coisa. Bakugan Armor. Olha o traço. Olha o traço. E o público-alvo, né? Você pega na hora. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Um pouco diferente de cada um. Mas é tudo a mesma coisa. Um protagonista bizarro. Com um poder especial. Com um objetivo qualquer. Um monte de gente. Um par romântico. Prometo Sonderé. Com rivalidades. Com conflitos. Personagens e tramas estranhas. É anime pra entretenimento puro, assim. Tipo, é. Pokémon também é assim. Mas eu não pego esses animes praticamente. Talvez eu tenha ficado velho. E é original. Original. Esse aqui é card game. E esse aqui é game. Então. Esses dois são originais. Esse aqui eu acho que é menos, né? Talvez eu tenha bobeando esse aqui. Talvez seja menos. Embora seja um card fight, né? Então eu não sei. Mas, tipo. Anime é muito genérico, né? É tipo. Tudo que é de veio de Yu-Gi-Oh! Então é. Os genéricos do mercado mesmo. Eu não pego muitos animes. Porque eu sei que não agrega. É só pra passar o tempo esses animes. Get Up. Get Live. Não vi. Não sei. Não manjo. Talvez seja uma porcaria. E o Kaiwatch é pra criança também. É jogo. Pode ser divertido. Não manjo. Esse aqui não tenho a mínima ideia. É um pouco estranho. O atraso dele é um pouco fora da caixa, né? Mas é comédia adulta, talvez. Talvez. Pode ser. Comédia mais escrota. Comédia pra adolescente. Ou pra pessoas já mais velhas, talvez. Não sei. Não manjo. Não tem onde baixar esses animes aqui. É difícil de achar. Vou baixar em torrent. Em inglês, geralmente. Não tenho a mínima ideia, mas é a mesma vibe dos outros. A mesma vibe dos outros também. Esse aqui. Dual Master. Mesma vibe dos outros. Anime que é feito massivamente pra crianças, né? O Goal Atom é uma retomada de Atom, né? Do Osamu Tezuka. Provavelmente é a mesma vibe dos outros. Mais criança ainda. É mais pra introdução a animes, né? E é short form ainda. É mais pra introdução às novas gerações pros animes. Essas tudo aqui são animes pra crianças de 4 até 12 anos, então... São animes legais. Alguns são bons, mas eu não vejo. É difícil de achar pra baixar. Porque o público brasileiro é um público adolescente pra cima. Então a gente não... Os fãs soberb não traduzem esses tipos de anime quase. Muito raro. E são animes longos, geralmente. Com várias temporadas e tal. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui é mais pra criança ainda. Não, também... Também tem um anime dessas. Aishan é popular, cara. É um anime antigão, né? É uma coisa importante no universo dos animes. E tem muitos episódios isso aqui, cara. Ah, tá. Esse aqui é o anime lendário. Com milhares e milhares e milhares de episódios que nunca acabam. Caraca, mano. Não, nem manjo. Nem sei. Não manjo nada. Não falo nada desse anime. Tenho a mínima ideia. Não sou japonês. Não manjo mesmo. Bonobono esquece. Obaku esquece. Neko esquece. Taeko não sei o que lá. Esquece. Cara, tudo anime meio infantil, né? Parte infantil do chart. Do live chart. É aqui. Então, esquece, 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 esquece. Então, melhor Shoujo. Fruit Basics. Melhor Shonen, Fire Force. Porque não tem opção. Anime original. Mais... O que eu acho mais pungente pela originalidade. Vai no Decadence. Anime interessante. De aventura Pokémon e Jimon, no caso. Anime que despontou e foi surpreendente. Talvez o... O Zack Chan, que é a melhor comédia. Realmente surpreendeu. Foi bacana de ver. Mas também... No Decadence, em geral. E o melhor de todos, que é um Seinem, ReZero. ReZero ganhou. ReZero é o melhor anime da temporada. Melhor trailer psicológico. A temporada é mediana. Não é tão ruim. Tem animes razoáveis aqui. Tipo Fire Force. Tipo Kanouji. Tipo Usaki. Tipo o próprio ReZero. Decadence. Enfim, são animes razoáveis. Eu acho que eu vi a maioria dos bons, né? Porque não tem tantos assim. E acabou por aqui, pessoas. Vou cortar aqui a gravação da tela. Essa foi a apresentação. Demorou 37 minutos, caralho, velho. Desculpa mesmo. Eu me alonguei demais. Fiquei comentando coisas aleatórias. Não era pra me alongar muito. Mas essa aqui foi a nossa temporada de... Verão. De animes. Enfim. Vocês ouviram. É isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvir. Desculpa por me estender tanto. Dizendo 38 minutos de vídeo. Desculpa mesmo. Não foi proposital. Até a próxima temporada. Com próximas resenhas. Espero fazer mais curto. Falou, pessoal.